Paz do Senhor, glória a Deus, a gloriosa defesa de Jesus a favor de Maria que ofereceu aquele alabasto ali no dia prelúdio da sua ida para a glória, porque ele morreu, mas o terceiro dia ressuscitou. Então ele explicou o propósito, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Marcos capítulo 14, versículo 8. Eu quero deixar isso aí para vocês. Maria com discernimento espiritual sentia que seria a última oportunidade de prestar homenagem ao Senhor durante a sua vida na terra. Revestido da carne mortal, é verdade. Jesus, em sua resposta, deixou transperecer que só ela chegou a tempo de lhe oferecer o carinho final, o que os outros não conseguiriam fazer. Lucas capítulo 23, versículo 56 e 24 e 3. Ele reformulou esta sugestão, porque os pobres sentem tempo convosco, mas a mim nem sempre tendes. A sugestão era boa aos discípulos, ainda teria muita oportunidade de fazer o bem aos pobres, não dando a esquivar deste mistério. É mistério, naquele tempo, porém estava se esgotando a oportunidade de dar algo para o filho do homem. Então o propósito, irmãos, pela palavra de Deus, é Deus, família, eu e a igreja. Então vamos ajudar, vamos cooperar, como diz o pastor José Luiz, em nome de Jesus Cristo. Obrigado.